Meditando numa passagem bíblica nesta manhã, que eu já vou lhe dizer qual é daqui a pouco, me fez lembrar de um tempo de escola. Eu não sei se isso aconteceu com você no seu tempo de escola, mas eu me lembro de um ano, um ano ou dois, foram um ou dois professores que fizeram isso em sala de aula. Um professor colocava toda a matéria, todo o assunto no quadro, no quadro negro. Escrevia, dava o texto, dava a aula, explicava, escrevia, apontava todos os assuntos, os temas no quadro negro. E depois ele fazia assim, olha, agora eu vou dar uma prova, uma prova para vocês, em cima disso que eu acabei de ensinar. Então ele dava a prova, distribuía os papéis, e os alunos tinham que responder as perguntas, só que as respostas estavam todas no quadro. Não sei se era prova de burrice ou prova da matéria, mas as respostas estavam todas no quadro. E os alunos tinham que simplesmente olhar o quadro e responder as perguntas. E uma outra professora fez a mesma coisa com outro método diferente, que ela chamava de prova de livro aberto. Prova de livro aberto. Ela dava a prova, a mesma coisa. Dava a folha com as perguntas e dizia para os alunos, vocês podem consultar o livro para achar as respostas. Olha, eu achava aquilo tão injusto, porque eu fui, modéstia à parte, sempre fui um aluno muito aplicado. Eu prestava atenção, eu sentava à frente na classe, eu fazia minhas tarefas de casa. Então, tudo para que eu fosse bem na prova. Mas quando a professora vinha e dava uma prova dessa, era um insulto ao meu esforço e à minha inteligência. Por que eu me lembrei disso esta manhã? E eu creio que isso vai ser uma grande lição para você também, para todos nós. Olha só o que está escrito lá no profeta Isaías, capítulo 42, no finalzinho. Eu não vou ler toda a parte, se você quiser entender todo o Espírito, leia o capítulo inteiro, mas eu vou ler só o finalzinho, que é o último versículo, o versículo 25, que ele diz assim, Deus está falando, está chamando o povo para atentar para a sua situação, dizendo para o povo o seguinte, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo com vocês? Ele diz assim nas seguintes palavras, Quer dizer, o povo estava experimentando a ira divina, quer dizer, eles estavam literalmente no meio do fogo da força da guerra, com labaredas em redor, com labaredas em redor, estavam se queimando, sendo queimados, figuradamente falando. E Deus diz assim, porém, nisso não atentaram e não puseram nisso o coração. Quer dizer, apesar de todos os acontecimentos ao redor deles, eles não estavam prestando atenção para o que aquilo tudo queria dizer. Não estavam fazendo, peraí, um mais um igual a dois. Não, eles estavam precisando que Deus soletrasse para eles, que Deus escrevesse no quadro. Eles estavam esperando que Deus mostrasse, sem que eles usassem da inteligência, do raciocínio, o que tudo aquilo, todos aqueles sinais queriam dizer para eles. Vocês estão ignorando a minha voz, os meus conselhos. Estão seguindo os conselhos dos próprios corações de vocês. Estão seguindo outros conselhos de outros, mas não os meus. Por isso vocês estão sofrendo. Ei, acordem! Acordem! Era isso que Deus estava falando. Mas, no meio de tudo aquilo, no meio do fogo, eles não atentaram para isto. Não puseram nisto o seu coração. Ou seja, isso fala a respeito de uma atitude indiferente, uma atitude cega com respeito aos sinais que Deus dá para falar conosco na nossa vida. Sabe, Deus não insulta a nossa inteligência. Ele não insulta a nossa inteligência. Ele nos criou seres inteligentes. Então, o que Ele espera que nós façamos com esse cérebro que Ele nos deu? O que Ele espera que nós façamos com esta máquina que não existe outra coisa tão potente, tão inteligente, quanto o cérebro que Ele colocou na nossa cabeça? O que Ele espera que a gente faça com isso? No mínimo que a gente saiba que 1 mais 1 é 2. Não é isso? No mínimo que a gente saiba se eu faço o A, o resultado vai ser B. Ou X, ou o que for o resultado do que a lógica me ensina que vai ser. Ele espera que eu use da minha inteligência. Ou seja, se eu vou trair a minha esposa, o que é que eu acho que vai acontecer com o meu casamento? Se eu trair a minha esposa. Vamos lá. Vamos dar uma de Albert Einstein agora. Provinha, hein? Provinha. Está escrito no quadro. Vamos lá. Se você trair a sua esposa, o seu marido, o que é que você acha que vai acontecer com a sua família? Vamos lá. Prova de livro aberto. Vamos lá. Escreva aí a resposta. Será que precisa desenhar para você? Será que precisa escrever no quadro para você o que vai acontecer se você seguir este caminho? Se você continuar seguindo este caminho? Será que precisa? Será que alguém precisa insultar a sua inteligência? Porque você não atenta para as coisas que estão acontecendo ao seu redor e não vê o que Deus está tentando lhe falar, lhe comunicar? Jesus costumava dizer assim. Muitas vezes ele falou isso não só nos Evangelhos, como também no Apocalipse. Ele falou muitas vezes. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma frase curiosa. Porque todo mundo tem ouvidos, mas nem todo mundo ouve. Todo mundo tem a capacidade, salvo os surdos, e há muitos surdos que ouvem mais do que muitos com audição perfeita. Muitos têm audição, mas não têm ouvidos para ouvir. São teimosos. Muitos têm olhos, mas não têm olhos, não conseguem enxergar, não têm visão. Têm olhos, mas não têm visão. Então, o que acontece com essas pessoas? Ficam sofrendo. Ficam bebendo da ira. Ficam sofrendo a força da guerra. Ficam se queimando com as labaredas em redor, como diz o texto aqui. Porque não atentam, não põem nisso o coração. Poxa, o que tem sido a minha vida? Nós falamos, na mensagem anterior, nós falamos de considerar. Deus nos chama a considerar o nosso caminho, considerar o nosso passado, não é isso? Ele nos chama para considerar o nosso passado. Quer dizer, usar da inteligência. O que eu tenho feito? O que eu tenho agido? O que eu tenho feito? Por onde eu tenho andado? Tem surtido o efeito que eu quero? Estou chegando onde eu quero? Ou isso está me levando para mais longe de onde eu quero chegar? Essa inteligência que Deus espera da gente, a inteligência de dizer, poxa, eu não preciso errar duas vezes. A primeira já basta. Ou, melhor ainda, eu não preciso errar para aprender nenhuma vez. Eu posso olhar quem já errou e dizer, eu não preciso repetir o erro desta pessoa, porque eu já vi no que dá. Eu vou aprender pelos erros dos outros. Eu sempre achei os jovens que não precisam sair pelo mundo cometendo os mesmos erros de outros jovens para saber que o mundo não presta. Eu sempre admirei esses jovens, porque são mais inteligentes do que a média. Porque há muitos jovens hoje que chegam, foram inclusive criados na igreja, criados em uma boa família, bons princípios, mas chegam em uma adolescência e eles falam assim, não, eu quero cometer os meus erros. Fala para os pais, eu quero viver a minha vida. Eu quero errar, me deixe errar, para eu saber. Isso é o cúmulo da burrice. Tem os pais, que já erraram para falar para eles, meu filho não funciona. Tem o pastor, a igreja, tem o próprio Deus para falar, não faça isso. Tem os testemunhos de quem já trilhou o caminho que eles querem trilhar. Olha só, morreu de overdose, ficou grávida na adolescência. Olha só, foi estuprado, foi estuprada. Olha aquele ali, perdeu a vida, perdeu a escola, perdeu a família. Olha só o que aconteceu. Tem exemplos bons e tem principalmente muitos exemplos maus dos que já trilharam o caminho e erraram, se arrebentaram. Está provado por A mais B que aquilo não dá certo. Mas tem jovem que diz, não, mas eu quero cometer os meus erros. Não, eu quero. Não, porque é a minha liberdade, é a minha vida. Então vai, deixa a vida te ensinar. Deixa a vida desenhar para você. No quadro negro. Só que a vida não vai ser igual ao professor bonzinho da minha quarta série, não. A vida vai te ensinar com uma pancada na muleira. E se você sobreviver, talvez você aprenda a lição. Desperte, meu amigo, minha amiga. Deus quer te ensinar. Deus quer falar com você. Mas se você não tem ouvidos para ouvir, saiba que Ele não vai gritar. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!